E aí, galerinha, beleza pura? Começando mais um por dentro da oficina direto aqui de Vinhedo, interior do estado de São Paulo. Hoje, uma chuvinha, né? Imagina você em casa, um friozinho, uma chuvinha, né? Vamos lá, vamos conversar o nosso videozinho aqui. E aí, como é que tá, galera? Tudo bem com vocês? Uma chuvinha? O que você acha? Gostam de uma chuvinha? É? Gosto demais? Uma chuvinha... O que nós temos aqui? Temos um Chevrolet Cruze, fazendo uma revisão aqui, mais um Cruze, só que a gente assustou, né? Aqui com uma coisa esquisita aqui, ó. A gente localizou, parece que colocaram óleo aí dentro, né? Ou alguém colocou óleo... Vem, puxa aí pra nós, vamos ver se dá pra mostrar pro pessoal. Tá aí, ó. Tudo encebado aí, ó. Ó, alguém colocou óleo aqui dentro e fez essas melecas, ou tá passando óleo pra água. Água pro óleo, a gente viu aqui, parece que não tá passando não, mas pode estar acontecendo o contrário. Né? Mas eu prefiro acreditar que alguém, sem noção, abriu aqui e achou que era pra completar alguma coisa e, bum, jogou óleo aqui dentro. Já vi isso acontecer. Por incrível que pareça, isso é comum de acontecer. Colocar um fluido de freio aqui dentro, óleo de motor, acontece de tudo. Então, o que tem que ser feito? Temos que retirar o reservatório, limpar esse reservatório, ver se dá pra limpar, né? Colocar um produto aqui, limpar esse reservatório. Colocar água com aditivo na proporção e monitorar. Se continuar formando essa borra de óleo aqui, é porque tem um problema no motor que tá passando aqui pro reservatório. Beleza? Então, vamos observar. E aqui um Citroën C3, que tá consumindo muito combustível, pelo que o dono falou. A gente conferiu a regulagem de válvulas aqui, tava fora, precisou de dar uma reguladinha. Aquela limpeza normal aí da parte de aceleração, né? Do corpo de aceleração dele. E vamos também verificar a parte de massa, né? Positivo, ver se tá tudo ok. Monitoramento aí via scanner. Tá com o suporte do motor quebrado também. O cara já tava trocando amortecedor, comprou amortecedor, comprou coxim, comprou tudo. Quando na verdade, olha o defeito aí, ó, o principal. Mostra pra galera aí. Quebradão. Então, antes de sair comprando peça, você que não tem experiência com mecânica. Ah, tô escutando barulho da suspensão do meu carro. Primeiro que você nem sabe se é da suspensão. Aí você começa a comprar peça, deixa pra comprar depois de conversar com o mecânico. Tá bom? Conversa com o mecânico primeiro, o mecânico vai te passar uma relação do que tem que ser feito. E aí sim, você vai lá e providencia as peças pra você não jogar dinheiro fora. O que você acha da ideia? Bacana, né? Ô turma, conseguimos fazer a limpeza do reservatório aqui do Chevrolet Cruze. Tiramos o reservatório, limpamos com solvente, tirou aquele óleo todo. Agora o carro tá no elevador. E... Olha essa bandejinha que o Cotoco arrumou pra gente, é boa, né? Essa é boa. Bom, e aqui, a gente detectou um vazamento de óleo. Ó, escorrendo o óleo por aqui, fomos verificar, tá vazando ali, ó, do retentor da semiárvore aqui do câmbio automático. Então o que a gente tá fazendo? Limpando, vamos limpar direitinho, deixar limpo, secar, pra depois a gente observar com a quantidade desse vazamento. Já vamos comunicar ao dono do carro, pra ele providenciar, encomendar essa peça, porque não tem na Chevrolet aqui em Vinhedo. Então ele vai providenciar e quando ele tiver com essa peça, a gente programa a substituição do retentor. Aí já pede pra trocar dos dois lados, né, chefe? É o ideal, né? Esse lado de cá também ele vai ter o retentor, não deve? Deve ter. Tem. Então, olhada, substituir o retentor e substituir também o fluido, né, que é o óleo do câmbio automático, que é um procedimento bacana, ainda mais esse carro, que já tá liberando os passos, já ultrapassou os 100 mil quilômetros. É isso aí, turma. Continuando a gravação do nosso Poder do Fino, hoje na quarta-feira. Será que eu consigo colocar vídeo no ar hoje? Acho que vai dar pra colocar. Bom, enquanto os meninos estão mexendo aqui nos carros, deixa eu apresentar pra vocês os meus restinhos de rico aí. Não, restinhos de rico não. Meus carrinhos, né? Esse aqui é resto de rico, ó. Resto de rico, entendeu? Rico não anda em carro assim. Então, esse é resto de rico que a gente acaba adquirindo, né, e curtindo um pouquinho. Mas lógico, né, pra manter um carro desse daqui, só é, eu resolvi, galera, eu tô resolvendo ficar com esse carro. A minha ideia, eu tava pensando em vender. Ah, vou vender, vou vender. Acabou que eu consegui tudo no Alparts. Alparts conseguiu pra mim na Alemanha um pigback pra ele. Então, acho que vai ficar mais interessante ainda andar no carro com um pigback. Velas e iridium. Consegui disco, pastilha. As VVTs, o carro não tem nada. Não tem nada, não tem uma luzinha de injeção, não tem nada. Nada pra fazer, não faz um barulho na suspensão. Eu falei, pô, eu acho que vou ficar com esse restinho de rico aqui. Ou eu troco ele num up novo, 2018. Aí sim. Ah, pô, Dejinha, mas que diferença gritante assim. Vou explicar pra vocês porque que eu pegaria um up. O up eu preciso pra poder fazer o corre-corre dentro aqui do estado de São Paulo. Visitar Ribeirão Preto, visitar São Menado do Campo, visitar São José dos Campos, papapá, um carrinho econômico. Então, você vai e volta rapidinho. Ah, mas tem a caminhonete? Tem. Mas, às vezes, você não tá com saco de andar com aquele bicho daquele tamanho. Eu gosto muito de pegar a caminhonete pra viagens longas, de 600, 700 quilômetros. Aí é outra conversa. Agora, o upzinho, papá ágil, pequenininho, é um carrinho que eu gostei bastante. Mas, porém, o restinho de rico aqui, parece que vai cumprir essa função também com uma certa economia. Vamos ver. Acho que eu vou ficar com ela. Porque graças a empresas aí com mal partes, é possível hoje manter um carrinho desse. Mas, esse aqui é o meu velhinho, o golzinho, bolinha. Tá aí, tudo originalzinho. Pra quem já acompanha o canal há mais tempo, sabe que esse golzinho, um golzinho todo original, um golzinho estar 1.6, todo originalzinho. Que a ideia é transformar ele num carrinho, talvez, pra track day, pra brincar. Carrinho de custo relativamente bom, né? Pô, DG, mas você vai colocar um gol? Por que você não monta uma BMW pra você? Porque isso é coisa pra quem tem realmente grana, né? Não fala pra quem trabalha muito e ganha um dinheirinho razoável, não. É pra quem tem bala na agulha. Aí vai andar de BMW, vai andar de Evo, vai andar de Subaru, vai andar de carro top, entendeu? Então, e nem quero pegar aí, de repente, um Civic e investir aí muita grana nele também pra poder ficar. Então, você faz um brinquedinho desse, bem feitinho, com a estrutura bem amarradinha, um motorzinho bacana, bem acertadinho. Dá pra divertir. Um palhozinho, um golzinho. Eu acho que é o mais racional pra quem quer brincar num track day e não tem grana suficiente pra brincar. Aí o pessoal, gente grande, brinca aí, né? Um outro brinquedinho que eu tenho tá aqui. Esse Maré Turbo, também todo original. Não deixa de ser um resto de rico, né? Quem tinha um carro desse na época era quem tinha dinheiro. Uma coisa que eu não gosto nesse carro, galera, hoje, né? Aproveitar esse momento e apresentar os carros do DG, né? O que eu não gosto no Maré Turbo é torque em baixa. Imagina um carro morto enquanto o turbino não entra. Se você tiver com o ar ligado, tiver com três pessoas no carro, tiver uma subida, tiver que arrancar, o carro não tem torque. Você tem que encher, pôr rotação no motor, encher o turbo pra ele funcionar bem. Então, pra isso, eu já tô solucionando. Eu vou solucionar esse problema, sabe como? Tá ali, ó. Eu vou solucionar isso aqui, ó. É aqui que a gente soluciona. É, o buraco é mais embaixo da bagaça. A gente soluciona aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já mostrei anteriormente. O maior solucionou é aqui, ó. Um bloco na caixa 2.4. E aí sim, na caixa. Blocão 2.4. Vai receber biela forjada. Pistão forjado. E aí sim, a gente vai montar ali pra melhorar o torque dele embaixo. Pô, DG, você vai colocar muita potência? Não. Não vou, sabe por quê? Eu não tô afim de ver esse maré quebrando caixa. Eu não tô afim de toda hora ficar desmontando esse motor. Eu não tô toda hora afim de ver vazamento de óleo. Então, pra isso, a gente trabalha com um carrinho com uma mecânica mais simples. Aí sim, você faz um carrinho pra brincar. O meu maré vai ficar impecável. Um motorzinho 2.4 forjado. Com uma programaçãozinha de leve, um tapinha. O máximo que ele vai receber também é uma turbina roletada. Uma turbina roletada com baixa inércia. Uma coisinha mais moderna pra ele ficar gostoso. Eu quero um carro prazeroso pra eu colocar ele na estrada. Poder viajar com ele tranquilo. Curtir o carrinho, o torque, no encontro de carros que tiver. Com um exemplar raro. Um carrinho conservado, mantendo a originalidade na maioria das suas partes. Beleza? Vamos ver o que a gente tem aqui hoje? Como é que a galera tá aqui? Turma tá aí? Bom dia, senhores. Tudo bem? Tudo bem? Não precisa fugir da câmera não, viu, moço? Quando vai filmar essa foto da câmera... Parte de regulagem de válvulas pronta. Agora ele tá fazendo aqui o reforço do cabo positivo. O negativo tá bom? Tá bom. Tá bom o negativo, tá bom. O positivo, fazendo um reforço legal no positivo. Tá com queda de tensão. Deixa ele legal todo no padrão. Já foi feito, deu um talento aqui, né? Já. Uma borboleta. Depois nós vamos dar uma volta. Colocou o suporte novo do motor, né? Aquele suporte lá embaixo tava quebrado. Esse aqui eu falei no início do vídeo aí, que o dono do carro comprou um monte de peças aí pra ele, né? Comprou amortecedores, né? Tudo por causa do barulho que tava dando. O barulho, na verdade, era o suporte do motor quebrado. Então, mais uma vez, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Comprem as peças, sim. Comprem as peças. Aproveitem hoje o mercado online, né? Aproveitem as vantagens de poder comprar as coisas hoje pela internet. O Brasil finalmente tá conseguindo avançar nessa parte de e-commerce. Claro, a gente tem muito problema de furto aí pelos correios, na parte de... Quando o correio tá fazendo transporte, tem acontecido muito problema de furto. Mas tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Mas superou isso daí, você hoje consegue comprar muitas peças com preço mais em conta, né? É um projeto, inclusive, futuro da Hightork, de montar um... De melhorar o nosso e-commerce pra você comprar todo o kit de revisão pro seu carro a preços aí muito bons. Mas depois a gente vai comentar sobre isso futuramente. Então, comprem as peças. Mas antes de comprar a peça, tenha certeza de usar o VIN number do seu carro, né? O chassis do seu carro. Ter certeza do código correto de aplicação pra você não comprar a peça errada. E outra coisa, não ficar comprando peça no achismo. Ah, tá fazendo barulho na suspensão, vou trocar minha suspensão toda. Não, nem sempre é suspensão. Ah, acendeu a luz de injeção. Ah, meu bico, vou mandar fazer limpeza do bico, vou trocar a sonda lambda. Quem vai te falar o que tem que ser feito, trocado, é o mecânico, né? O técnico. Aí ele falou pra você, te passou uma relaçãozinha bacana depois de um diagnóstico. Aí você providencia as peças. Beleza? Muito bem. Ah, eu quero levar meu carro na Hightorque, mas será que é caro? Ah, será que é caro levar meu carro numa franquia Hightorque? Bom, depende do que é o seu parâmetro de caro e barato, né? Você quer pagar um valor baixo pra não fazer o serviço? Porque é o que anda acontecendo por aí. Pega as duas últimas edições da revista 4 Rodas, que tem uma marca aí de carros coreanos que não trocaram... Não, carros coreanos não, foi uma marca de carro aí que cobraram por uma peça e não trocaram, né? Tem muita oficina que faz esse tipo de coisa, tem oficina que pega uma peça, tira, pinta a peça e volta com ela. Tem oficina dizendo que vende peça recondicionada, quando na verdade são peças que condenaram de um carro que estava em bom estado e depois eles simplesmente limpam a peça, pintam a peça e vendem como recondicionada. Tudo enquanto é tipo de sacanagem tem aí nesse mercado de reposição automotiva. Tem óleo, galera, de manutenção automotiva. Tem óleo, tem lubrificante que as pessoas estão vendendo aí como tal, você está colocando na sua nota, vem especificado como tal, mas como você confia na oficina, você não acompanha, eles colocam o pior óleo que tem. Entra numa franquia Hightorque, pede pra ver o estoque. Ô, você poderia me mostrar seu estoque? Vê se tem óleo tabajara lá. Tem óleo, galera, sem bandeira. Aquelas marcas que você nem sabe de onde é, não sabe nem origem. Tem por aí. E outro detalhe, não é só essas picaretagens não, a incompetência também. Vamos pegar, por exemplo, aqui o Cruze. A gente vai fazer o alinhamento, o balanceamento do Cruze, o que a gente detectou? Ô, chef, são todas, né? São as quatro, não são só duas não? As quatro rodas. Os gênios que montaram os pneus colocaram a marca Inside pra fora, ou seja, Inside é pra dentro, né? O lado de dentro. E o lado correto pra poder ficar aqui fora, Outside. Tudo bem, o mecânico não é obrigado a saber inglês, né? É até uma coisa engraçada no nosso país, tudo é em inglês. Mas, geralmente, quem revende um pneu, uma coisa, tem uma certa instrução. É passado, é feito um pequeno treinamento, pelo menos pra não acontecer esse tipo de erro que vocês estão vendo aqui. O pneu tá montado errado. Os quatro pneus, todos com o lado interno pra fora, né? Então, tanto faz. O dianteiro, como o traseiro, também, dos dois lados. Vou ver se eu mostro pra vocês aqui. Aqui, ó. Aqui. Também errado. Então, o que adianta? Você leva seu carro num lugar baratinho? Ah, vou levar, é mais barato, né? Faz duas vezes, ou às vezes não faz. Aí você acha que tá pagando, que tá fazendo, não tá fazendo. Uma coisa eu garanto pra vocês. Na Hightalk isso não acontece, não. Muito bem, galera. Agora há pouco eu tava com o cerejo aqui gravando o Sherry QQ. Depois vocês vão ver aí um vídeo mais pra frente. Mas, dando sequência aqui nas revisões. Aqui, no C3, foi necessário substituir uma bieleta também. Uma só. A bieleta aqui do lado esquerdo. Essa pecinha que tá aí dentro aí, ó. Trocou. Tá legal. Aqui, invertemos aqui o pneu, né? Agora o pneu tá com a parte correta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte correta aqui, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Todos os quatro. Outside. Foi necessário fazer, então, o balanceamento de novo, porque perde o balanceamento. Alinhamento. Como é que ficou aí a parte de ar-condicionado? Pega a etiquetinha pra nós aí, Matisse. Ah, essa é a parte complicada, né? A gente fez aquela conferência do ar-condicionado. E aqui, turma, ó. Gás recuperado, 520. Gás injetado, 650. Tinha uma pequena diferença. Não é muito grande, mas tem uma pequena diferença. E alguns colegas aí dessa área falaram, DG, se tiver pouco gás é porque tem vazamento. Sim, é verdade. Mas são micro vazamentos. São vazamentos tão pequenos que não compensa a pessoa gastar uma nota pra ficar fazendo diagnóstico pra poder sair trocando peça, desmontando o compressor e aquela coisa toda. Todo carro, se o cara tiver o equipamento pra retirar todo o gás, pesar e depois colocar o gás novamente, vai conseguir pegar essa diferença de um pro outro. O que dá mais carro com dois anos, três anos de uso, é batata. Que ano que é esse carro, hein? Esse carro aqui é 2013. 2013? 14, 15, 16, 17, é. Então é isso. Ainda baixou pouco esse, né? Tem uns que baixam mais. Então fica aí, ah, porque se tá vazando, o que se tá baixando é porque tem vazamento. Mas é um micro vazamento. Um micro vazamento que cai entre nós. Pra demorar quatro, cinco anos pra baixar, o que seja dois anos pra poder baixar, eu acho que não compensa ficar metendo a mão e desmontando peça aí do carro. Pô, galera, finalizando o nosso vídeo de hoje. É, é. Vamos colocar mais um videozinho no ar, né? Porque o que a gente colocou ontem já deu mais de 40 mil visualizações. Então rola colocar mais um aí no ar, né? Pra galera que tá acompanhando aí o Clube High Torque, né? Já percebeu que a gente tá colocando bastante coisa, né? Muito conteúdo aí ensinando, fazendo você testar sonda lambda, ensinando você a testar bomba de combustível, sensor TPS. São vários testes na parte de injeção eletrônica que a gente quer que a turma do Clube fique afiadinha, porque na hora que a gente começar a falar de estratégia de funcionamento, na hora que a gente começar a falar de diagnóstico, de tudo aplicado aí a parte de economia de combustível e a potência de motor, o pessoal já vai tá afiado, beleza? Então é isso aí. Um abraço!